Oi, amigãs! Ai, meninas! Eu não tô maluca, gente! Meninas, então eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só que coisa mais linda aqui na Telha Norte, da Praia Grande. Que coisa mais linda, olha! Gente, a loja, essa loja aqui da Praia Grande, ela tem tanta coisa. Ela aumentou de tamanho, nossas coisas são maravilhosas. Olha só pra esse puff. Gente, olha só que coisa mais linda! Gente, é rosa queimado. Que coisa! Esse aqui é o cinza, esse aqui é o verde, maravilhoso! Ela é de 30 litros. Gente, que coisa linda! Olha esse lustre, olha esse lustre! Gente, que coisa linda! Dizendo! Gente! Gente! Obrigado. Olha que chiqueza. Olha que coisa mais preciosa do mundo. Olha essas aqui. De bambu, que coisa linda. Olha que coisa mais preciosa do mundo. Olha que coisa mais preciosa do mundo. Olha que coisa mais preciosa do mundo. Gente, rose gold. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais preciosa do mundo. 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 Obrigado. Obrigado. Esse aqui é o de pendurar. Olha que enorme, gente. Gente, esse aqui é um show. Olha. Olha que lindo. Nossa. E o bom é que tá tudo em promoção, né? É. Nossa. É, gente. Corre pra cá. Porque aqui tá, né? Maravilhoso. Vem pra cá, pessoal. Aproveita esse trecho. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui, olha. É de bambu. Olha a alça. Gente, que lindo. Olha esse quadrado, né? Gente. Tá lindo. Olha essa aqui. Ai, gente. Que lindo. Vou levar alguma coisa daqui. Olha essa almofada. Olha. Olha. Olha os cabide. Tem os de madeira. Os de madeira. Tá 15 reais cada 15,90. Esse aqui vem o kit. Nossa. É o kit. É. Esse aqui é o kitzinho. Esse aqui vem com quatro. Tá 20 reais. Não. Leve seis palicinhos. É? Abaixou a promoção? É. Leve seis palicinhos. Ah, gente. Abaixou a minha esmã. Ah. Que bom. Tá vendo como tem promoção? Eu não estou mentindo. Tá aqui, ó. Promoção e promoção. É. A prova. Né? As plantas. Eu adoro as plantas. Nossa. A loja. A loja aqui tá linda. Não. Mas aqui as coisas aqui, né? As coisas. Eu vou falar. Não tem uma vez que eu venho nesse shopping que eu não entro aqui. As meninas falam. Mãe, eu não aguento mais entrar aí na telha na noite. Toda vez. Se eu não entrar aqui, meu Deus do céu. Eu não vim aqui. Esse vaso, ele é imenso. E é lindo, hein? Ó. As manta. De 1,80. Ó. Que lindo. A areia. Eu acho que eu vou levar areia. É. Eu tenho que colocar na planta lá. Vou ter que levar terra. Eu acho que eu vou levar terra pra pôr na planta, viu? Gente, tá lindo. Né? Olha as sambambaias. Eu babei nessa planta aqui, olha. Olha esses cachepol. Gente, tá a coisa mais linda do mundo. Olha o cabo de bambu. Que coisa mais linda, gente. Olha pra vocês ver o tamanho daquele vaso que eu mostrei redondo, olha. Você pode usar assim também, como peça de decoração. Olha que lindo, gente. Fechou, né? Não é? Tô com de doer. A gente vai regressar a minha mãe. Pra trás ele não mostra. Ai, não é mais. Tá bom? Eu acho essas escadinhas aqui tão lindinhas Não é? Pra colocar na sala Olha gente, eu me encantei com esse vaso Ele não serve só pra plantar Pra peça de decoração, né? Olha mais Né? Tá cansado? 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 E quando eu falo que essa loja está muito bonita Nossa, essa aqui é de duas cores Olha só Que lindo Lindo, né? Gente, ainda não tinha visto não Olha essa de telinha, que coisa mais linda Né? Baixou? Não vamos que vocês saem Vamos?